O cara vem aqui e fala um monte de merda e eu acho que tá fazendo música Eu acho que o conceito de música tinha que ser revisto, tá ligado? Tá todo mundo cantando igual o teto, ninguém toma no meio do seu Eles me perguntam, mano, você tem um molho? Querem que eu responda, mano, o drip tá pingando Pra dar pressa, bitch, ouro pros meus manos Sul congelado, então vai tomar...